Suponha um lote com 10 peças, né? É um lote, mas não é um lote de terreno não, tá? É um lote de conjunto aí de peças. Sendo duas defeituosas. Então, das 10 peças, duas são defeituosas. Testam-se as peças, uma a uma, até que sejam encontradas as duas defeituosas. A probabilidade de que a última peça defeituosa seja encontrada no terceiro teste é igual a quanto? Então, o que vai acontecer, né? Se você não entendeu o problema, ele vai ficar testando todas as peças até encontrar as duas defeituosas. E ele quer saber a probabilidade que no terceiro teste você já tenha testado ali as duas peças. Até o terceiro teste não, né? No terceiro teste seja encontrada ali as duas peças. Então, você vai fazer um teste, vai fazer um teste, vai fazer um teste. Então, na terceira tentativa, então aqui você tem a primeira, aqui você tem a segunda, aqui você tem a terceira. No terceiro teste, terceira tentativa, você tem que encontrar a segunda defeituosa. Defeituosa, certo? Então, na terceira tentativa, você tem que encontrar a segunda peça defeituosa. Por quê? Porque ela vai ser encontrada, né, as duas, no terceiro teste. Então, a primeira peça defeituosa, ela pode ser encontrada tanto na primeira quanto na segunda. E é aí que a gente vai separar em dois casos. Então, no primeiro caso, vou botar aqui primeiro. Eu vou ter uma peça defeituosa no primeiro caso e no terceiro. Na primeira tentativa e na terceira tentativa. E no meu segundo caso, eu vou encontrar as peças defeituosas na segunda tentativa e na terceira tentativa. Certo? Então, deu para entender a situação aí, né? Se ele quer parar os testes na terceira tentativa, ou você pode encontrar as defeituosas na primeira e na terceira tentativa, ou na segunda e na terceira tentativa. Então, eu tenho que calcular a probabilidade desses dois casos acontecerem e depois somar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para a primeira tentativa. Então, o que está acontecendo? Eu tenho 10 peças e duas são defeituosas. Então, se na primeira tentativa eu quero encontrar uma defeituosa, eu posso escolher duas. Para quem não lembra de probabilidade, o cálculo de probabilidade é uma fração em que no numerador eu boto todos os meus casos favoráveis, ou seja, que eu quero que aconteça, e no denominador os casos do universo, ou seja, tudo o que pode acontecer. Então, se eu quero que saia uma defeituosa na primeira tentativa, eu tenho duas peças que são defeituosas, então, os meus casos favoráveis, 2, e nos meus casos possíveis, 10. Ou seja, eu tenho duas peças entre 10 que são defeituosas. Na minha segunda tentativa, eu quero que seja uma peça normal. Então, normal, se eu tenho duas defeituosas em 10, normal eu tenho 8. E agora, eu não tenho mais 10 peças. Por quê? Porque eu já fiz a tentativa em uma. Então, se eu já fiz a tentativa em uma, não sobram mais 10 peças para eu testar, sobram 9. Então, vai diminuindo essa quantidade de peças, porque a que eu já testei, eu não vou testar de novo. Certo? Então, a quantidade vai diminuindo. Quando eu chego na minha terceira tentativa, eu quero a minha segunda peça defeituosa. E agora, só tem mais uma peça defeituosa dentre as 8 possíveis, né? 8 possíveis, porque 2 eu já testei. Então, faltam 8. Então, essa é a probabilidade de eu encontrar as duas peças defeituosas, sendo uma na primeira tentativa e uma na terceira tentativa. Certo? Então, aqui é só eu fazer essa multiplicação aí, que eu vou encontrar a probabilidade que eu estou procurando nesse primeiro caso. Certo? Então, o que vai dar 2 vezes 8, 16. E 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720. Tá? Posso simplificar? Posso. Mas, primeiro, eu vou fazer a probabilidade do segundo caso, porque como eu vou somar nesses dois casos, pode ser que se eu simplificar agora, seja pior. Tá? Então, vamos deixar para o final. Vamos fazer agora o mesmo pensamento. Vou botar uma setinha aqui, tá? Não vou botar uma igual, não. Vou botar uma seta. Na minha segunda tentativa, no meu segundo caso, o que eu vou pegar? Primeira tentativa, eu quero que saia uma peça normal. Então, eu tenho 8 peças normais das 10 do todo, né? Do lote todo. Segunda tentativa, eu tenho 2 peças defeituosas nas 9 que eu ainda tenho para testar, porque na primeira tentativa, eu já testei uma peça, não vou testar ela de novo. E terceira tentativa, só me resta mais uma peça defeituosa dentre as 8, porque eu já testei duas, não vou testar de novo. Então, aqui a probabilidade é 16 também sobre 720. E como as duas, tanto o primeiro caso como o segundo, me favorece, né? Que pode acontecer, eu vou somar esses dois resultados. E é como eles já estão com o mesmo denominador, é só eu somar, né? 16 mais 16 dá 32 dividido aí por 720. E aí, agora sim, né? Posso simplificar, porque provavelmente não tem essa opção, né? As respostas ali são sempre em frações irredutíveis, lógico, né? Então, basta eu simplificar esses dois valores. Eu posso simplificar por quanto aí, né? Posso simplificar por 8, né? Então, vai dar 32 por 8, vai dar 4. 720 por 8, 90. E dá pra simplificar por 2 também, né? Poderia ter simplificado por 16 direto, mas aí a continha já é mais difícil, né? 4 dividido por 2 vai dar 2 e 90 por 2, 45. Tá? Se você também não visse que dava por 8, você poderia ir fazendo, né? Por 2, por 2, por 2, por 2, até chegar lá no 2, 45 avos, que é a resposta do problema letra B de bola. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí